Como fazer muda do nosso manacá da serra? Eu vou ensinar isso para vocês agora. E como cultivar? O manacá da serra a gente pode cultivar no chão. Olha desse lado aqui como ele está bonito. Quanto mais sol, mais bonito ele fica. E é muito interessante a gente ter um manacá em casa porque ele floresce no inverno. São muito poucas as plantas que florescem no inverno e o manacá da serra é uma delas. O manacá da serra você pode cultivar no chão, como esse daqui que eu cultivo, ou em vaso. Mas cuidado, quando você for comprar um manacá da serra na floricultura, veja se ele está bonito, não está desidratado. Porque as pessoas reclamam muito para mim que o manacá morreu. Às vezes quando você adquiriu, porque é uma planta chata de enraizar. Ele é uma planta de cerrado, do nosso clima, tropical, mas chato de enraizar. E eu vejo que muito do erro é na hora de adquirir. Como eu trabalhei em floricultura 32 anos, eu vejo que ele sente muito da vinda do produtor até a floricultura e a nossa casa. Então veja, se ele não está com as folhas caindo, já amarelando, desidratando, olhe se na floricultura chegou naquele dia ou um dia depois. E corre e plante seu manacá. Para manacá, tanto no plantio, como depois, sempre humus de minhoca. Nunca fique usando adubo químico ou foliar. O manacá é bastante sensível à adubação. Até o enraizamento, nunca deixe sobrar água e nem faltar. Você sempre vai ter sucesso com seu manacá da serra. O mínimo que ele precisa, tanto no chão como em vaso, é seis horas de sol. É uma planta de muito sol. Quanto mais sol, mais bonito ele vai ficar. Como que você vai fazer muda? Você pega um galho do manacá, da serra. Daí você tira aqui. Você vai tirar esses galhos menores. Pode estar florido ou não florido. Florido ou não florido. Não muito grosso o galho e não muito fininho. Então aqui a gente faz. Agora, esse daqui, mais ou menos 20 centímetros. Então aqui a gente vai fazer duas mudas. Corte em diagonal. No manacá, eu peguei... Vamos escolher aqui no manacá? Aqui no manacá, eu vou escolher uma muda, uma estaca não muito grossa e não muito fina. Vamos escolher uma bem boa aqui para vocês verem. Essa aqui está excelente. Eu podo bem aqui. Então vamos de novo. Faço a limpeza dos galhos secundários. E aqui, mais uma vez, nós vamos fazer duas mudas. Como que eu vou fazer? Geralmente, uma na cada serra eu coloco enraizador. Coloquei esse banquinho aqui na casa da minha mãe, na fazenda. E está bem bom aqui, viu? Muito confortável para a gente estar fazendo as quatro mudinhas. E vocês vão acompanhando a evolução lá no meu Instagram, que eu vou colocar aqui para vocês. Esse adubo que eu uso para as minhas orquídeas, que é completo, bastante cálcio, no triorque, ele é enraizador. Então, eu vou usar ele para enraizar. Se você não tem esse adubo, que é para orquídeas, que é enraizador, o que você pode usar para enraizar as suas mudas de manacá? Um enraizador. Enraizador você encontra em floriculturas, em casa de fazendeiro, casa de agropecuária, pela internet, qualquer enraizador. Aí na internet, enraizador você compra para você estar usando para fazer mudas de manacá. Ou o nutriorque, que é um adubo e que é enraizador ou um enraizador. Você vai precisar de um substrato, eu uso produtos da Terral, que eu tenho cupom de desconto para vocês. Vou deixar o site aqui de 10%, Ana 10. E esse aqui é indicado para plantio. Nunca use um substrato pesado para fazer mudas. Sempre um substrato que seja leve, poroso, para fazer mudas. Daí como que você vai fazer? Uma estufinha, um microclima. Você pode pegar uma vasilhinha com tampinha, para você estar fazendo. Você pode pegar essas garrafinhas com água, pet. Daí você corta e tampa. Se você cortar e não tiver a tampa, não tem problema. Você pode tampar com aqueles plásticos de cozinha, aqueles papel filme. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu cortei essas garrafas de água de 2 litros. Cortei com tampa. Então, vai ficar fechadinho. Vocês vão ver como que é bom o enraizamento. Depois de enraizado, depois que saiu folhinha, eu vou tirar daqui e colocar naqueles vasinhos pretos a muda já brotada. Um em cada vaso. Então, vão ser quatro vasinhos. Aqueles vasos pretos que a gente compra em floricultura. Vaso preto plástico. Pode ser de barro também. Mas, por enquanto, até o enraizamento, que é a única hora que é difícil, a gente vai deixar nessas estufinhas que a gente faz. Então, eu peguei, cortei, coloquei o substrato. Sem nada, o substrato. Agora, o que eu vou fazer? O nutriorque, como ele é bastante forte, a indicação é de 3 gramas por litro. Então, eu já fiz aqui 3 gramas por litro. É esse tantinho aqui, 3 gramas por litro. Eu já fiz por quê? Porque tem que ficar 15 minutos. Então, 3 gramas por litro. Daí, eu, né? Mexi, mexi. Aqui tem um litro, ó. Um litro de água, 3 gramas por litro. Daí, eu vou irrigar aqui o substrato para ele ficar úmido. Depois, até o enraizamento, eu não vou irrigar mais. Onde que eu vou colocar, onde que eu vou colocar isso daqui? Eu vou colocar num lugar de muita claridade, sem sol direto. Debaixo de uma árvore ou numa varanda, não posso deixar em sombra. Agora, eu vou irrigar. Eu vou deixar tampadinho. Eu falei que não vou irrigar mais, está no inverno. Mas, se estiver muito seco, você pode irrigar um pouco, tá? Pode abrir e irrigar um pouco. Mas, você tem que lembrar que a planta está sem raiz. Então, se você encharcar, vai apodrecer o caule do manacá. Então, se secar muito, a gente vem e irriga um pouquinho só. Só um pouquinho. Mas, provavelmente, como está fechado, a própria microclima aqui favorece e não vai precisar. Isso aqui, vocês têm que ter muito cuidado para colocar o tanto de água certo para ficar um substrato úmido. Está vendo que aqui, ó, ainda tem parte seca? A gente vai deixar tudo úmido. Então, o nutrióquio já é o alimento aqui, o enraizador, para a gente garantir o pegamento das nossas estaquinhas. Se você quer uma, duas mudas de manacá, eu coloquei quatro. Porque toda planta que você faz mudas, você faz a mais. Porque não é garantia de 100% pegamento. Sempre a gente faz a mais. Então, deixa o substrato todo molhado. Se você quiser molhar o substrato antes de colocar, legal. Aí, você viu a posição que você tirou lá, que foi essa posição, você vai colocar na mesma posição. Ó. Então, vamos colocar. Um. Dois. O manacá sem o enraizador perde muitas mudas. Então, sempre eu faço com o enraizador. E sem a estufinha também. Se quiser deixar um pouquinho de folhinha em cima também, pode deixar. Legal. Então, agora a gente vai deixar tampadinho. E você passa aqui uma fita adesiva. Vamos passar aqui uma fita adesiva para ficar mais fechadinha ainda. E a gente vai colocar agora no lugar de claridade e vamos pregar a brotação. Me conte aqui. Você vai fazer o plantio do manacá da serra? Deixe nos comentários abaixo. Não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas que amam as plantas como a gente. Olha, deixe aí o seu like que é importante para mim. Se inscreva no canal. Ative o sininho porque quarta, sexta e domingo, 18 horas, tem vídeo novo no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.